Música O Samuel ainda não sabe, mas está acabando de entrar. Está sabendo agora ter participação excessiva. Aliás, Samuel, o presidente Munchica deve fazer o texto de abertura. A Carta Maior tem se preocupado muito com essa questão do relacionamento da mídia com a academia. E como, por certo, vou falar que vocês não têm o relacionamento com a grande diferença, muito dificultor, por vários antigos, a Carta Maior decidiu, então, agora, apostar que essa pode ser uma boa solução. E a partir do ano que vem, a partir de março, nós queremos lançar uma obra dessas por mês, sempre como um tema diferenciado e de interesse do povo brasileiro. Nesta obra, o texto inicial foi o governador Tarso Gento. O título da obra internacional do capital financeiro foi uma ideia dele. Nós abraçamos, desde logo a ideia, e contamos esta série de intelectuais brasileiros, argentinos, um mexicano, o alemão do natural, ele é da UNAM, três argentinos, e, de resto, intelectuais brasileiros, para abordar esse tema. que, na minha opinião, é o meu candidato oculto nessas eleições. Não só pelo debate, mas oculto o teorismo. Bom, ela fala de inflação, mas ela não profunda esse tema. Então, a obra é para isso, para dar uma aprofundada nesse tema e apresentar o pensamento desses inalentórios. Então, desde logo a palavra, o professor Bão Jardim Sobretino dos, para, se superar, os 20 minutos. Obrigado. Eu não sei se foi bem sucedido, mas eu não sei se foi bem sucedido, mas eu não sei se foi bem sucedido. Obrigado. 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 E termina com o que, então, o que aí revolva definitivamente todas as regras que impediam, por exemplo, a participação dos bancos comerciais em operações não propriamente bancárias, ou seja, em tomar posições no mercado de capitais e financiar o shadow bank. O que é o shadow bank? Um banco fake. Ele não quer um banco, porém, ele não é banco, ele não recebe o depósito à vista. Então, essa mudança nas regras, isso foi feito em 1939 definitivamente pelo Clinton, que estava lá, o Timothy Gardner, que estava lá com o Samuels, que hoje falam como se eles não tivessem nada a ver com isso. E a tradicional é responsabilidade dos economistas. Obrigado. 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 Mas, eu sinto muito, tenho que dizer, porque nós nos adiantamos muito a todos os outros que fizeram retrospectivamente, depois que aconteceu, é fácil você falar. Então, o importante para o intelectual, para o economista, é que ele tenha a capacidade de antecipar as coisas, não é que ele vai adivinhar o momento em que vai acontecer a crise. Não se trata disso, se trata de descrever ou de analisar os elementos e a combinação de elementos que levam à crise. Então, eu estou falando da re-regulamentação, o que foi a re-regulamentação? O que você permitiu? Eu disse, já isso, essa transformação daquele sistema que era controlado, secretário, 70, 70, 70, só lembrava a coisa, não é, Ana? O que isso era chamado repressão financeira? O que significava repressão financeira? A repressão financeira significava você colocar limites às operações e segmentar as operações dos vários, das várias instituições financeiras. Então, depois do Roosevelt, o Gleis e Stigl separaram bancos comerciais, bancos de investimento, 100 milhões de donos, ou seja, associações de ocupação e préstamos, não é? E os outros fundos e outras instituições financeiras que não recebem depósito à vista. Por que segmentaram? Porque, na verdade, na crise de 1929, o que aconteceu foi uma confusão de funções e isso permitiu a alavancagem, que era muito menor. A alavancagem quer dizer o seguinte, você pega o Lehman Brothers, o que o Lehman Brothers fez? Ele carregava uma massa de ativos tóxicos, em geral, gerados nos empréstimos hipotecários. Eles empacotavam isso e transferiam para o fundo deles, empacotavam e alavancavam. O que significa alavancavam? Eles carregavam esses papéis com dívida bancária. Se vocês tiverem curiosidade para ver, os bancos europeus faziam dizer o mercado monetário americano. O que é o mercado monetário americano? É onde nós depositamos nossos haveres de curto prazo. É o fundo DI. E as empresas e as famílias depositam esse dinheiro lá e ficam lá quando precisam, eles vão lá e tiram. É um mercado muito estável. Não é isso mesmo? Então, eles iam lá, se alavancavam lá, carregavam 30 vezes o seu capital. Então, qualquer flutuação do valor do papel dilacerava, devastava o capital do banco. E isso estava fundado no momento em que você tinha valorização de ativos. Enquanto estava valorizando, esses ativos estavam se valorizando, pela subida do preço das casas e pela utilização reiterada do grego bancário para sustentar aquelas posições, parecia que tudo ia bem. Eu vou dar um exemplo aqui do primeiro balançado em 98 do LCT, que era um fundo controlado por economistas que ganharam o prêmio Nobel, porque descobriram, não, formularam os critérios de precificação das opções. Isso não cabe a gente discutir aqui, mas, enfim, eles apostaram, no momento, na convergência de preços entre os títulos americanos e os títulos russos. Não deu certo, eles quebraram. Em 98, já que era o primeiro sinal dessa atrapalhada. Eu escrevi para o Lucio do Coutinho um artigo aqui, chamado Inflação de Ativos e Economias Abertas. Muito bem, eu acho que esse artigo modéstico é a parte que eu quero falar do Coutinho, que você pense. Esse artigo é pioneiro. O próprio Alieta reconheceu, vocês falaram pela primeira vez, esse mecanismo de propagação da valorização de ativos. Não importa quem disse no mesmo lugar, alguém disse. Porque as pessoas acham que elas são mais inteligentes que as não são. Elas, na verdade, sentem o ambiente, percebem. Se você não tem uma rotina, se você não se acredita no mercado deficiente, você não escreverá. Como nós não acreditávamos, achávamos que nós éramos que nem exemplo, como achamos até hoje. Então, a gente resolveu investigar do que se tratava. Mas, enfim, a socorro ao LCTM veio um pouco antes do fim, se você se lembra, da bolha, da primeira bolha, da bolha da internet, chamada bolha.com. Não é isso? Não é bem, Ana? Não é isso? Bem, o problema é que você vê como essas coisas são acabadas. Quando começou a segunda bolha e o Gris baixou a taxa de fluxo, para, na verdade, digerir os efeitos da bolha, que foram modestos, diga-se, porque, na verdade, a primeira bolha tinha efeito mais da Nasdaq, da bolsa, nos papéis, pontos emitidos pelas empresas de tecnologia, que foi uma coisa muito restrita, porque elas não tinham difusão suficiente para gerar uma crise do tamanho que gerar, que gerou a gente. Então, o Grispan baixou a taxa de fluxo. Daí os caras acham que a segunda bolha foi criada por o Grispan e baixou a taxa de fluxo. Não é verdade. Por que a taxa de fluxo está baixa desde os anos 90? Eu sempre faço essa pergunta para os alunos, eles ficam mudando com cara de paisagem. O que ficou? O que, na verdade, nada desregulado da chamada nova regulamentação. Se vocês olharem, eu tenho até um entrado agora, eu já mostrei tantas vezes. Você já viu isso? Não. É, o mercado americano, os Estados Unidos se transformaram, sobretudo, em uma potência financeira. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que eu perdendo substância industrial nos periférios, sobretudo, para a China, particularmente para a China, se transformou, a dinâmica da economia americana era movida pela sua superioridade em um mercado financeiro líquido e profundo. Eu estou falando uma banalidade aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que, em cada uma das crises, e na verdade, menos sem crise, o movimento de capitais para dentro dos Estados Unidos foi uma coisa espantosa. Isso que derrubou as taxas longas e que permitiu a especulação do mercado imobiliário, permitiu a formação da segunda bolha. Se vocês olharem o gráfico, vocês fiquem impressionados, porque até início dos 80, o balanço de capitais americano era negativo. A partir dos meados dos 80, o balanço de capitais americano era negativo, mas, enfim, a ligação, como é que é a determinação? A determinação é do fluxo de capitais para o consumo, para o crédito, para o consumo, crédito barato, para o consumo, para o déficit criminal, para a salvação comercial. Porque aí você inflou a capacidade de se endividar e de gastar das famílias americanas, mas, ao mesmo tempo, estava ocorrendo o quê? Uma queda dos rendimentos reais. Se você for olhar, tirando o pessoal que trabalha no mercado financeiro, os outros, fala, Carlinhos, os outros trabalhadores estavam sofrendo o efeito de uma estagnação. Na verdade, era uma queda em termos da participação, os salários caíram 10% de 75% para frente, era uma estagnação dos rendimentos reais e o endividamento puma. Esse endividamento chegou a 140% da renda disponível, 140% do PIB e 170% da renda disponível das famílias, estoque total. Então, esse arranjo gerou uma dinâmica entre as economias, principalmente Estados Unidos, o modelo que eu chamo de modelo sino-americano, Estados Unidos e a China, em que o impulso do consumo vinha do endividamento das famílias americanas e a produção de maneira, assim, maciça, era realizada pelos produtivistas chineses. O chinês trabalhava, produzia com custos, crescentemente, com escalas incríveis, com ganhos de escala incríveis, não é só o salário baixo que depois foi subindo, ainda que ele tenha, em relação ao salário americano, uma diferença expressiva de 10 vezes, não o salário médio, se vocês puderem olhar. Mas, crescentemente, os chineses foram ganhando escala, se transformaram em os grandes produtores de manufatura do mundo, e eles hoje são muito maiores, produtores e exportadores. Esse é o modelo sino-americano. Então, a coisa rodou dessa maneira, expansão do crédito, alavancagem das instituições financeiras, mais expansão do crédito, financiamento do consumo, valorização das casas. Valorização das casas habilitava os proprietários a tomar mais empréstimos, eles tomaram empréstimos até para pagar imposto. Não foi só para consumir, para pagar imposto. Quando reverteu, evidentemente, você encontrou as famílias com uma relação dívida-renda muito alta, e a relação dívida-equity ou dívida-valor das suas propriedades, que parecia baixa, virou muito alta, porque o preço das casas acabou. Então, as instituições financeiras, aquelas que eu disse que se abasteciam no mercado monetário, tiveram que, no momento que começou a cair, esse mercado monetário sumiu. Sumiu. Foram 550 bilhões de dólares no mercado monetário. Sumiu. Por isso que os bancos, que o Banco Central teve que fazer essa intervenção maciça, para continuar dando suporte aos bancos, comprando os ativos podres, pegando seu balanço e transformando em uma espécie de lixeira, e ao mesmo tempo que ele dispunha aos bancos, para fazer as instituições, liquidez, para poder sustentá-los, eles hesitaram um pouco na quebra do demandão. Eles tiveram ali um medo. Ah, nós não vamos socorrer, porque nós temos medo do Moral Hazard. Você sabe que é o Moral Hazard, porque é possível que você socorre, e o cara fala, é assim, e não vou fazer mais. Mas ali, era melhor socorrer, porque o Hazard, é verdade, não estava tudo isso. Eles tiveram, sabe quanto importaram isso? 13 trilhões. 13 trilhões. E isso se espalhou mais. Na verdade, os bancos precisavam, porque a gente não entende por que eles emitiram a dívida pública. Sim, sim, no total. Na verdade, o seguinte, por que eles tinham que botar papel no ativo dos bancos? Porque os bancos tinham que ter dívida. Já viu algum banco que a gente tem dívida? Não, não tem dívida. Elas botaram o quê? Fizeram a mesma coisa que fizeram na crise da dívida externa. Dos anos 80. Eles seguraram a coisa até o momento em que o Estado americano conseguiu-se emitir o suficiente para substituir as carteiras dos bancos, a dívida podre, dos latinos. A mesma coisa foi feita agora. substituir a dívida podre dos consumidores, das famílias americanas. Então, essa troca de ativos, na verdade, fez com que o tratamento dos americanos não tem nada a ver com o gasto. Não tem a ver com a operação da gente que vai ser de sustentação da rentabilidade do mundo. E mesmo assim, agora que aconteceu uma coisa parecida. Uma consequência que é mais grave porque os alemães acham que os outros quebraram por esse serviço mas os outros quebraram porque tomaram dívida dos bancos alemães e compraram produtos alemães. Tanto que a crise é só um ponto que hoje em dia a Alemanha está indo procurar com o poder. Porque os alemães acham que o governo é do apreguista. A gente financiava os policiais quebraram os policiais a comprar carval ou coisa parecida. E agora está uma confusão lá porque eles querem que o Mário Draghi crie o chamado de trânsito. Eu e a companheira a média não vou falar não vou falar mas pelo do Teado não vou falar mais do Angelo America que existe porque eles querem ajustar eles querem ajustar o déficit para zero vocês não viram esse debate de ajustar o déficit para zero então não é possível fazer por isso que o discípico o fundo monetário está recomendando que a Alemanha comande um processo de surto de investimentos em infraestrutura para poder recuperar que a economia tem força se vocês não tem força para crescer mais do que o 2% que vai crescer mas no caso da Europa a Alemanha como é que estruturalmente a posição da Alemanha depois da crise a posição da Alemanha assim desde centenso tanto pós-guerra os alemães sempre foram austeros ou seja nunca usaram políticas de déficit políticas de gasto para estimular a economia porque eles têm uma abertura comercial que no seu ano tem 60% e 70% que as exportações perdem o alimento então as exportações líquidas ou seja a diferença é que funciona como se fosse gasto autônomo estou falando grego nossos queridos alunos estou? espero que não então isso funciona como gasto autônomo então a Alemanha o dinamismo da economia não decorre do comportamento da agricultura é conversa mole que eles fizeram redução do salário não fizeram nada porque o aumento do diferencial produtividade salário eles ganharam mercado sobretudo na Europa vocês sabiam qual era o superávit alemão em 2007 100 bilhões de euros com estou falando com o pessoal da zona do euro por isso que agora a coisa está emboscada o que o pessoal da zona do euro está construindo mas gerar demanda suficiente para poder é dinamizar a economia dela e chegar lá e chegar lá lagarde e achar muito muito que o pessoal está falando deve ser uma coisa mais isso se aconselhado por uma terceira ou um alemão uma coisa terrível ela está dizendo olha você não está comandado no processo de gasto autônomo o que eu queria para não provocar deixar claro é que depois dessa experiência você está lutando com o mundo inteiro inclusive parte dos mais concentradores é que eles estão abandonando o que vai deixar isso tanto para a gente e há como permanecer até agora eu só pediria para a gente pensar que é claro que é um amador crítico o livro que o Charles escreveu um texto sobre os cantos escuros a marca o texto belíssimo para ser o texto escreveu um texto belíssimo a aventura dizendo olha está tudo errado os modelos que foram utilizados para informar a ação dos bancos centrais das outras autoridades são totalmente imprestáveis os modelos dinâmicos estocados que o especialista em que o geral disse em 2013 que o pessoal disse para eles que eles são divertidos mas não prestam para nada ok obrigado com a palavra agora o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães bom então boa tarde a todos a todos o que que ele disse que ele disse na carta maior que ele se vai nesse debate eu vou fazer depois só a gente Obrigado. 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 Não tão bárbaro quanto o nosso, foi concedido em 1945. Até em 1948, mas enfim, nós então, as senhoras todas, não acenderam uma vela todas as noites, a gentilvargas. Porque antes não eram seres humanos, obviamente não eram seres humanos, não tinham direito à volta. Os negros... Cacete, 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 cacete. Mas de toda forma, todas essas alterações desse processo de extração de recursos da massa trabalhadora, é um processo político, de modificação das regras que envolvem a escolha dos governantes, dos governantes e dos legisladores, que são quem fazem, aqueles que fazem as regras que definem o sistema econômico. É um problema grave, é um problema grave, eu vou explicar, mas aí é necessário para os indivíduos que detêm o controle econômico da sociedade, transformar controle econômico em controle político. E como é que transforma isso? Como é que transforma o dinheiro em voto? Para segurar que as normas sejam normas favoráveis aos interesses tradicionais, históricos, que controlam esse processo de concentração de riqueza, que não é um processo... Agora mesmo que eu vou começar a falar bem do seu artigo? Não, não, não é só. Mas enfim, então, esse é um processo. Nesse processo, histórico, o que você fez no ponto de vista histórico, as classes hegemônicas em cada país, a classe hegemônicas em cada país, que define as regras, define o processo de extração de riqueza da massa, do trabalhador. Elas são interligadas internacionalmente. Elas se encontram interligadas internacionalmente pelos interesses. E existem entre elas, certamente, as classes hegemônicas no Brasil, que dá um pouco tempo de pé, que dá um pouco tempo de café, elas também estão interligadas pelos interesses das classes hegemônicas na Inglaterra, mais tarde nos Estados Unidos. Elas estão no mesmo barco, estão no mesmo processo. E, de vez em quando, há divergências. Divergências, principalmente em períodos de crise, aquelas que se sentem mais prejudicadas, a crise de 29, depois da Segunda Guerra. Então, são momentos de separação. E também porque surgem frações dentro dessas classes hegemônicas que querem mudar o modelo de extração de riqueza, não em benefício das classes hegemônicas centrais, mas que uma parcela maior fique dentro do seu território, para aquela classe hegemônica. Então, digamos, esqueci de mencionar aqui, mas, naturalmente, nesse processo todo, toda a luta contra o comunismo, e não falar, né, comunismo, ou não soviética, né, não só não soviética, como os movimentos comunistas dos países, movimentos de esquerda, né, que contestavam, né, este modelo geral de expropriação. Então, isso permitiu que na legislação trabalhista, na legislação, digamos, fossem realizadas certas conquistas, certas reduções desse processo de extração mais, né, como todos sabem, todos nos Estados Unidos, até 1915, mas, depois de 1929, só que o vício, porque surge o seguro desemprego. Então, por isso, as pessoas, ao se desempregar, não estavam totalmente sem renda nenhuma. Então, são mecanismos para reduzir o grau de opressão, para reduzir a rebelião, a capacidade de organização das classes femininas, tradicionalmente femininas, contra o regime de extração e liquência. Muito bem. Acontece que foram vitoriosos na luta contra o comunismo. Uma coisa de simultânea. Vitoriosos na luta contra o comunismo, ao mesmo tempo, destruir uma nova fronteira para o capitalismo. Uma nova fronteira. Pessoalmente, acho que a gente tem uma nova fronteira para o capitalismo, só podem ser superadas através de conflitos. Os conflitos são muito bons. Porque eles permitem a utilização que a gente anda. A espécie ainda vai produzindo armas, vai destruindo as armas e produz armas. As pessoas se empregam. As pessoas se empregam. Todas as custas. Informática. Todo esse pessoal. Eles, naturalmente, têm encomendas. Têm encomendas. Os contratos são muito bons. O superfaturamento é uma loucura. É uma loucura. É uma coisa extraordinária. É uma coisa muito interessante. Você tem a questão das novas fronteiras. Novos territórios. Passados pelos novos territórios coloniais. Os contratos. É uma coisa que eu quero fazer um pequeno negócio, se eu falar isso que eu falo, porque eu não esqueço. Por exemplo, nós sabemos que a Inglaterra tem um precursor da revolução industrial, também tem um precursor do tráfico e do consumo de drogas. E as duas guerras com o governo chinês foram a forçar o consumo de drogas na China. E era proibido. E as autoridades chinesas, uma carta mencionada no livro Panicard, sobre a nação central, uma carta de autoridade chinesa. O primeiro-ministro inglês era que estranhava, como é que o consumo de drogas, que era proibido na Inglaterra, e eles estavam promovendo as chinesas, como é que o governo chinês era proibido. Pessoal, o que é um toque do que é isso, nós hoje em dia, esses países estão preocupados com o consumo de drogas, com o meio ambiente e outras coisas desse tipo, então são eles propulsores, pegamos a eles, essa possibilidade hoje em dia, estamos preocupados com esses problemas, gostaríamos, talvez, muito bem. Então, ao se encerrar a luta contra o populismo, né, graças ao patiado, né, que é o papel fundamental desse processo, mas também a rígida, a tática, etc., surge uma oportunidade comunicação. Eu souberoso também me concordo, mas que é o processo de, desde o plano, desde a questão da economia, o processo de volta ao passado, uma parte relativa à legislação do trabalho, né, todo o retrocesso da legislação trabalhista, né, produção de salários, mas sendo aplicado, chamam-se de flexibilização do mercado privado, porque o outro termo é a modernização do mercado privado, e o outro é retomar a competitividade, né, são coisas muito interessantes, né, mas o que significa, em geral, fazer com que essas leis do trabalho que foram obtidas a grande, o grande, o custo, né, as lutas sociais e as leis do trabalho que foram obtidas, né, que elas sejam repagadas. Então, isso permitiu, você deixou de ter, isso permitiu a privatização, né, isto é, fazer com que a queda das classes hegemônicas, as periféricas, né, acabassem com aquela veleidade de ter um processo de industrialização, que voltassem aos termos antigos das relações entre classes hegemônicas. Daí, a ênfase, hoje em dia, né, da importância das relações do Brasil com os países do norte, né, nós temos que ter relações com os países do norte, né, nós temos que ter acordo com os países, né, nós temos que ter acordo com os países do norte, né, então, digamos, a ideia do Estado mínimo, e assim por diante, são todas formas de você voltar ao passado. Então, uma certa novidade, que é a questão da financiarização, mas a financiarização, quer dizer, a produção física dos bens, ela é necessária, ela é dispensária. Pode ter um mercado de excesso de capitais transacionados, mas, de toda forma, você tem que ter a produção física na base. Se não tiver a produção física, você tem movimentos especulativos, transferências de recursos, quando é um movimento especulativo desses, né, os bancos, né, os bancos nada perderam, nada perderam, né, os bancos que foram salvos pelos 13 trilhões, né, isto é, ou seja, eles compraram uma peste, não vai ter nada, né, não vai ter nada. Deram títulos de dívidas para os bancos privados, que, portanto, têm um rendimento sobre esses títulos em relação ao Estado, né, e depois têm que fazer o ajuste orçamentário para poder gerar os recursos, propagar esse fluxo de recursos para o setor privado. Os bancos não perderam nada, nada perderam, houve uma transferência, uma enorme manobra, né, claro que alguns grupos ganham, outros perdem, certas entidades com a falência, né, o demambrado na falência, vou procurar talvez o que estão, é interessante pesquisa, saber onde estão os principais sócios do demambrados, saber qual nível de renda deles hoje em dia, isso é interessante, né, verificaremos muito possivelmente que nada perderam, nada perderam, nada perderam, nada perderam, né, os executivos nada perderam, os níveis de crescimento hoje em dia continuam estratosféticos, que são de milhões de dólares, às vezes, por mês, os executivos, os gerentes, os grandes grandes fãs, essas coisas todas, né, quando são transferências de recursos, de um lado, do outro, né, e uma nova forma, né, no fundo essa forma tem a via com a utilização do Estado, nesse processo de extração de riquezas, emprestam o dinheiro, né, depois os bancos emprestam, as pessoas não podem pagar, as pessoas, os Estados, o que quer que seja, aí vem as entidades internacionais, monetárias, etc., e fazem a justiça para permitir gerar a renda para quem? Para os trabalhadores, nós sabemos, né, que são os detentores das ações das entidades financeiras, né, porque os trabalhadores não moram na cidade, né, é verdade, isso é verdade, então nós estamos agora numa etapa um pouco diferente, mas tem a China, a China, a China, é a nova fronteira do capitalismo, não há um regime como o ministro, tal, tudo bem, não há problema nenhum, nunca nenhum, investidor americano, empresa deixou de investir nas tantas empresas, não há problema, né, são, aliás, é melhor, o regime democrático chateia muito, né, que, de repente, pode dar uma zebra, né, dar uma zebra, né, não é verdade, e aí complica, tem que fazer todo um esforço de controle, normalmente, né, das instituições, o Banco Central, o Estado da Fazenda, né, desde comunicação, o trabalho, o trabalho demônico, então, é um novo centro de produção de bens, e, por um lado, por outro, os proprietários são os mulheres, mas, às vezes, a Boeing, que está na China, a Boeing é a americana, e, por isso, é isso, a gente tem que fazer isso, sabe que, ali, tem um pequeno, um pequeno problema, do ponto de vista escassez, e, por isso, ali, o que é nacional, nesse livro, é uma interessante menção, no artigo, lá, do Valdáubo, sobre o controle do sistema, de uma instituição, acima de qualquer suspeito, e, se ele se tiver oportunidade, no meio, de, é uma pesquisa, do Instituto Federal, sobre isso, que é uma pesquisa tecnológica, que mostrou que, no universo corporativo, em real, uma rede de 700 grupos, controla 80% do mundo corporativo, 700 grupos, 80%, nos quais um mundo menor, de 130 grupos, controla 40%, controla metade, desse 80%, sendo que 75% são grupos financeiros, e, por isso, não é uma mudança, na minha opinião, tão substancial, no fundo, tem que haver a produção de bens, se não houver a produção de bens, não há mais valor, não há mais valor, não há mais valor, não há acumulação de capital, no fundo, pode haver transferências, dos títulos, você tem a especulação, a especulação dos mercados campeários, nos mercados de todo tipo, benefativos, toda essa vida, você tem transferência, de uma pessoa para outra, eu transfiro, digamos, meus ativos, para o que eu falo, o sistema não criou a riqueza, não criou a riqueza, apenas uma transferência de propriedade, no fundo, tem que haver produção, para que você haja aumento do processo real, de acumulação de capital, de concentração de riqueza, não há, você tem transferências, de calculação, não tem problema, não é? Vai morrer, não é? Então, nós estamos nesse novo período, mas que é um período desse tipo, de que você tem, os novos mecanismos financeiros, a mão de empréstimos, sempre ocorreram empréstimos, investimentos, sempre ocorreram, sempre ocorreram fluxos de capital, decorreram os empréstimos, dos juros, e assim por diante, que são mercados altamente expectativos, altamente expectativos, e dessas transferências, mas no fundo, existe lá um processo de produção de riqueza, se não a riqueza daqueles que são muito vivos, de fato, com a conquista real, não pode aumentar, não pode aumentar, não pode aumentar a riqueza de algum grupo, um grupo que perde em relação ao ganho, em relação a outro, mas não na substância. Então, nós temos isso aqui no Brasil, nós temos aqui um esforço, será decidido no dia 26, entre uma fração, gostar de fração, fração das classes, que deseja acentuar os laços com as classes hegemônicas dos centros internacionais, quando falam, por exemplo, em reduzir o papel dos bancos do Estado, isso tem a ver com isto. O ajuste orçamentário está aqui, e o objetivo, nós pagamentos, aqui, supostamente, de uma bobagem, aumentar o capital dos bancos, e nós estamos diante de um setor que deseja maior integra, e eles falam isso, inventam as coisas, na minha opinião, que não são muito corretas, não é o caso de discutir aqui, porque não é o tempo, cadeias produtivas globais, para justificar certas medidas. O Brasil não está inserido? Não é verdade, o Brasil está inserido, mas cadê as produtivas globais? Eu saiba, o NET que quer para o Brasil, sai do Brasil, vai para os países e transformar, só que nós estamos na ponta de menor valor agregado, no caso do Nérico Ferro, da siderurgia, no ponto de menor valor agregado. Nós estamos aqui, e depois temos a oportunidade de importar esses produtos por várias vezes, no seu valor. Mas enfim, nós temos esse grupo, este grupo, essas pessoas, elas se encontram agrupadas mas não partido, não é verdade, é verdade. Não é verdade. O partido cujo candidato, ou candidato, vai assinar a gente. Estávamos a dúvida sobre isso, não é entrambulho sobre isso, não é verdade? Não é verdade. Nós temos um acordo, aí é uma mistura, de fracções das classes hegemônicas, junto com pessoas que saem da periferia do sistema político e que querem reduzir esse processo, que no fundo são transferências de recursos desta economia para as outras economias, os candidatos, a presidenta de União do Sérgio. Para ser claro, vocês estão sabendo qual é a minha posição política. Vocês estão perguntando, é verdade. O problema é esse, como você fortalecer esse sistema econômico, esse processo, que fazia com que o processo de extração de riqueza dentro desta economia que atual não seja tão violento. Daí os programas sociais, etc, etc, etc. Muito obrigado pela atenção. Não precisa dizer, mas esse homem, junto com o seu colega, amigo e parente, Celso Amorim, foram responsáveis pela extraordinária política externa do governo Lula, a quem, de novo, eu rendo as minhas homenagens. Ajudados bastante pelo Marco Aurélio. Boa tarde. Foi muito oportuno que o embaixador... Foi muito oportuno que o embaixador Samuel tenha terminado a exposição dele falando das eleições e falando da política externa. Porque, quando o Palhares me mandou uma mensagem e me perguntou se eu poderia participar desse empreendimento, desse projeto, um seminário virtual sobre a Internacional do Capital Financeiro, eu, enfim, imediatamente respondi de forma positiva, porque estava pensando não tanto na teoria econômica, não tanto no funcionamento do sistema financeiro depois da crise, mas estava pensando nessas duas coisas, alguns temas de negociação internacional e a política brasileira, as eleições que já estavam em curso. E eu achei muito oportuno o título do projeto, foi a ideia, como o Palhares acabou de mencionar na sua fala, foi uma ideia do Tarso Genro, que escreveu um primeiro artigo, a Internacional do Capital Financeiro, porque, para mim, esse era o elemento central do projeto, do livro, algo que não estava necessariamente patente, evidente para todos, mas que diz muito, muito mesmo, a respeito da política que nós estamos vivendo, essas eleições, que vamos liquidar, eu espero, daqui a quatro dias. Nós não estamos numa eleição pura e simples em que um partido se contrapõe a outro, realizando, realizando aquele exercício que o Schumpeter tinha como definidor da democracia, como regime político, enfim, um regime onde os dirigentes são escolhidos, não, enfim, são instituídos, não por graça divina, nem por cooptação de quem quer que seja, mas como resultado de uma competição eleitoral, enfim, uma competição eleitoral da qual vários atributos decorrem, liberdade de imprensa, discussão, formação de opiniões e uma competição entre grupos organizados. Essa é uma definição minimalista de democracia e nós estamos vendo, muito claramente, eu vou deixar de lado as observações críticas que poderíamos ter em relação a essa concepção de democracia, que é muito limitada, mas o certo é que, na nossa experiência, não foi, não, essa é uma experiência única, foi assim em 60, em 64, foi assim em 60, foi assim em 89, nós não estamos assistindo a uma competição entre partidos que nesse modelo operariam como empresas ou empresários disputando o favor, digamos assim, dos consumidores, dos demandantes, dos eleitores. Nós não estamos vivendo nada disso, nós estamos numa situação em que a sociedade brasileira está, grandes setores dela, profundamente envolvidos, uma situação distinta de outras eleições passadas, onde a exasperação, a polarização é muito grande. E um elemento muito evidente do quadro que nós vivemos é que o governo, ou seja, a candidata à presidência, à reeleição, Dilma Rousseff e todos partidos, indivíduos, grupos, carta maior, que a apoiam, não estão se contrapondo a um partido, não se trata disso. Nós temos um sistema de poder instalado no Brasil, um sistema que se distingue de outros sistemas equivalentes em outras partes do mundo, pelo estrito controle que tem da comunicação, da comunicação política, enfim, tanto no que diz respeito à palavra escrita, à imprensa, quanto o que é mais importante desse ponto de vista, que é a televisão, enfim, as telecomunicações. Então, nós estamos diante de um, digamos assim, de um conflito muito grande, um conflito social que, enfim, terá no domingo um momento importante. E o que o projeto trazia como provocação, como desafio, era mostrar que, além desses elementos que são evidentes, porque, enfim, a campanha que essa mídia faz contra um governo, que é um governo moderado, afinal de contas, do ponto de vista político, nós não estamos diante de governos revolucionários, nada parecido nem com a Revolução Cubana, nem com a Revolução Bolivariana, enfim, é um governo que opera, procura operar transformações econômicas e sociais, e algumas delas, muito importantes, conseguiu, observadas os parâmetros dessa sociedade, da estrutura de poder que nós temos aqui. Inclusive, esse elemento tão importante da estrutura de poder, que é o controle dos meios de comunicação por uma, duas, três, quatro, cinco famílias, ontem nós conversamos sobre isso, e o Pagares dizia, eu prefiro dizer uma só, porque é dela, digamos assim, que tudo tudo mais depende, a família marinha. Não, as transformações vieram a se buscar nesse período, observando esses elementos sem afrontá-los. E essas transformações estão sendo feitas, nesses 12 anos, sob fogo constante, sob fogo constante desse sistema de poder, que tentou bloquear e efetivamente derrubar o governo Lula em 2005, procurou em 2012, enfim, criar uma situação de inviabilidade, qualquer pretensão à continuação desse projeto em 2012, e volta a fazer isso depois de quase dois anos de campanha sistemática, de área de desqualificação, não é de crítica, é de desqualificação de um partido, de políticos que são emblemáticos desse partido e da presidência da república, da presidente da república. mesmo que, para isso, fosse necessário desqualificar o país. Há um ponto que nós temos dificuldade, estando aqui no Brasil, de imaginar até onde foi essa conspiração abjeta no plano internacional. Eu vou fazer um pequeno parênteses para contar, enfim, aqui, com indignação, um, enfim, algo, enfim, uma fé de verra, uma ocorrência mínima, mas muito sintomática, que aconteceu comigo há duas semanas atrás. Estava assistindo um filme no canal francês, um filme francês, um policial, aliás, até uma intriga muito interessante, um policial que é, enfim, se vê, de repente, envolvido num crime, morre uma pessoa, uma mulher, e ele tinha estado num apartamento com uma outra mulher, amiga da morta, e se viu, enfim, na condição de suspeito, e, portanto, não podia estar à frente da investigação. Resumindo a conversa, a história era a seguinte, ele estava sendo chantageado por um bandido, chefe, dono de uma empresa de segurança, que tinha a missão de descobrir aonde estava um político muito perigoso, não francês, um político muito perigoso, que tinha sido jurado de morte pelas quadrilhas do seu país. Muito bem, quando este elemento do filme se, enfim, se apresenta, me chamou a atenção, era o Medeiros, chamava-se Medeiros, o político que estava escondido em Paris. E eu achei muito interessante, que a caracterização deste político lembrava um pouco a do Freixo, ele tinha sido ameaçado pelas milícias do seu país, e, num segundo momento, esse político não aparece no filme, ele é simplesmente a figura que articula tudo. E o país era o Brasil, ele estava fugido porque ele era o único político que ameaçava, que criticava e ameaçava a corrupção generalizada no país e, particularmente, a corrupção envolvendo os trabalhos da Copa do Mundo. Vejam vocês, a Copa do Mundo. Não vai ter Copa. Então, uma aliança meio esquisita, de pessoas bem intencionadas que se lançaram nessa, com interesses de uma magnitude enorme e que estavam em campanha contra o Brasil, como estão em campanha contra o Brasil, porque esta é a forma que imaginavam, capaz de propiciar uma vitória política definida por eles como absolutamente crucial. Então, eu queria, enfim, quando o Palhares me convidou, eu não pensei, esse filme eu não tinha visto ainda, mas o que estava muito claro é o seguinte, esse projeto tem por objetivo fundamentalmente trazer à tona este elemento, enfim, esse sujeito oculto, que é não só o capital financeiro, nem o capital financeiro na sua condição de capital internacional, porque o capital, por definição, é internacional, e o capital a juros, o capital bancário, financeiro, muito mais, porque é abstrato, não tem comprometimento maior com este ou aquele setor, o ramo de atividade. O capital financeiro é, por definição e essencialmente, é a forma do capital que manifesta na sua maneira de ser, nas suas, digamos assim, características fenomênicas, aquilo que é a essência do capital, é ser comandado apenas pela lógica da valorização permanente. Isso é verdade para todos os capitais, mas é muito mais para o capital financeiro. Então, não é disso que estamos falando apenas, nós estamos falando de um capital que se constitui como força social, como força política, como força política, e é nessa condição também, ele opera na nossa realidade cotidiana das duas formas, como capital, na medida em que não realiza investimentos, enfim, manipula as bolsas e por aí vai, mas ele opera também como força política. Em alguns casos, nós tivemos aqui uma candidata que era, enfim, clara, explicitamente, patrocinada pelo maior banco do Brasil. Mas o que nós temos à nossa frente é algo muito maior, é uma articulação da internacional do capital financeiro, no sentido em que os trabalhadores no século XIX pensaram em fazer a internacional e fizeram a primeira, a segunda, depois teve a terceira internacional, ele tem uma quarta que se subdivide tanto, mas não precisamos falar da quarta, então, vamos ficar na terceira. Então, o capital não precisou fazer isso, ele sempre teve uma internacional muito integrada, às vezes com contradições que levaram à guerra, mas o capital financeiro, mais do que os outros capitais, foi integrado internacionalmente. E eu estava comentando com o Palhares que, enfim, muito alegre como estamos todos com o lançamento do livro, fiquei um pouco frustrado, porque esse elemento que seria, digamos assim, a novidade trazida com o livro, se tornou uma obviedade, aquela história, enfim, está na cara, na realidade, está na capa. The Economist, dessa semana, vem com um dossiê grande sobre as eleições no Brasil, onde diz, o Brasil precisa mudar, precisa mudanças, e eu peguei o artigo, que não é assinado, é artigo da revista, e fiz um, enfim, colhi algumas passagens que são muito indicativas do que é o empenho desta publicação no resultado pretendido, qual seja a vitória do Aécio Neves. Eu acho interessante, vou ler uma outra passagem, enfim, mais grotesca, da argumentação, mas eu acho conveniente dar um passo atrás e chamar a atenção de vocês sobre o que significa a The Economist. The Economist não é exatamente a internacional, mas é uma peça muito importante dessa internacional, e que testemunha a longevidade dela. Essa revista, possivelmente a mais tradicional publicação de negócios do mundo, foi criada, fundada em 1843, quando na Inglaterra ainda se lutava contra as leis de trigo, que protegiam os produtores latifundiários, etc., e eram atacados pelos livre-cambistas, enfim, essa é uma página gloriosa do liberalismo econômico. A revista foi fundada por um pequeno empresário, fabricante de chapéus, nessa época, e desde então, ela nunca sofreu solução de continuidade, essa publicação já havia se transformado, na época de Marx mesmo, enfim, em 1870, no grande órgão de vocalização e de reflexão da aristocracia financeira europeia e, depois, americana. Hoje, ela vem de Marx, Estados Unidos, enfim, é uma internacional. Essa publicação não é uma publicação, isto é um sistema, eles se transformaram, enfim, em um conglomerado, se fundiram com o Financial Times, na década de 20 ou 30, depois, em torno, acho que nos anos 50, criaram um sistema de monitoramento da economia e da política no mundo todo, é uma unidade de intelligence econômica, que, enfim, publica relatórios de acompanhamento do que se passa na economia e na política de praticamente todos os países do mundo, enfim, é uma IPEA em escala ampliada, que funciona com muito dinheiro, pagando pessoas muito qualificadas para fazer esse tipo de análise. Então, enfim, a The Economist não é a internacional, mas é uma peça muito importante e é nessa condição que se expressa a respeito do Brasil. como eu disse, enfim, crítica em relação ao governo da Dilma, enfim, e encomiástica em relação ao, enfim, ao oposição, ao candidato da oposição. Vejam só o que, enfim, a qualidade do argumento nesta publicação, que é, digamos assim, tão munição, enfim, que tem tanto, enfim, tanta munição e tem tanta inteligência concentrada, nós encontramos argumentos do seguinte, já esse, a economia mundial conturbada e no final do grande boom de commodities prejudicaram o Brasil, tudo bem, é isso, mas este tem se saído pior do que os seus vizinhos latino-americanos. A intromissão constante de Dilma nas políticas macroeconômicas e as tentativas de interferir na gestão micro do setor privado tem feito cair o investimento. Ela tem feito poucos esforços para resolver os problemas estruturais do Brasil, infraestrutura precária, altos custos, sistema fiscal punitivo, papelada e um código de trabalho rígido, copiado de Mussolini. Em vez disso, aqui que a coisa deliciosa vem agora, em vez disso, ela reviveu o Estado corporativo brasileiro, concedendo favores para iniciados, com incentivos fiscais e empréstimos subsidiados de bancos estatais inchados. Ela prejudicou tanto a Petrobras, a companhia estatal de petróleo, quanto a indústria de etanol ao reprimir o preço da gasolina para mitigar o impacto inflacionário de sua política fiscal frouxa. Um escândalo de corrupção na Petrobras salienta que o PT não é, o PT é que não é confiável, não os seus opositores. Esse Estado corporativo, uma coisa deliciosa vem aqui, sobretudo para vocês que são economistas e que têm esses dados muito melhores, muito melhor do que eu na cabeça. Esse Estado corporativo de privilegiados, vorazes, é simbolizado pela coalizão absurdamente grande de Rousseff e seus gabinetes de 39 membros. Ele custa aos brasileiros cerca de 36% do PIB em impostos, carga muito maior do que em outros países em estágios similares de desenvolvimento. Não admira que o governo tenha sido incapaz de encontrar o dinheiro extra para cuidados de saúde, de transporte, que os manifestantes exigiram. Começa com as manifestações de junho, o artigo. E o que é pior? Dilma Rousseff, que não tem o tato político de Lula, não mostra sinais de ter aprendido com os seus erros. Veja, eu não sou economista, até agora estou estudando, dando uma disciplina sobre o império, então eu estou estudando o segundo império, enfim, os círculos, o voto censitário e assim por diante. Mas não importa, basta ter um pouco de conhecimento, um pouco de formação, de educação econômica para ver que isto é um pastiche. ele fala de 36% e diz que não tem dinheiro, mas o dinheiro gasto com o ProUni, o dinheiro gasto com educação, o dinheiro gasto com saúde, todos esses dinheiros estão nos 36%. Então, isto é um sofisma barato. E o sofisma é muito maior quando ele associa os 39 ministérios a esse gasto, não tem relação nenhuma, uma coisa com outra. Você poderia ter o mesmo gasto ou maior com 15 ministérios. O Polo fez uma reforma ministerial, diminuiu o número de ministérios, mas, enfim, o que que acabou? Destruiu, alugou os prédios, dispensou os funcionários que estavam nos outros, nos ministérios extintos? Não, simplesmente fez uma mudança no organograma. Então, isto é uma brincadeira. Agora, a brincadeira fica mais séria quando ele deixa de considerar que a evolução do gasto público e a evolução da carga tributária também não teve uma inflexão maior nesses 12 anos de governo do PT. Enfim, estou até com os gráficos, mas eu acho completamente dispensável. Então, é a partir de 94, 95, que você tem uma inflexão muito grande, em parte porque houve o controle da inflação e, em segundo lugar, porque, enfim, todo o paradigma de políticas sociais previsto na Constituição de 88 começou a ser implementado. que, enfim, o que ele diz é que, naturalmente, o artigo caminha para dizer, olha, o Aécio está, o candidato da oposição, o senhor Neves, está sendo atacado como antissocial, mas, na realidade, quem defende os pobres é a oposição que vai fazer as mudanças necessárias para que o país volte a crescer e assim por diante. é de comover o interesse e a, digamos assim, a identificação, a preocupação da The Economist com os pobres e miseráveis do Brasil e de outras partes do mundo. O que eles não dizem, e aí eu vou chegar à política externa, é que essa campanha do do Aécio tem uma plataforma externa. O que eles não dizem é que a internacional do capital financeiro está operando num mundo muito conturbado, conturbado do ponto de vista político e conturbado do ponto de vista de sua organização. Afinal de contas, nós entramos numa crise econômica sem paralelo, desde a crise lá de 29, em 2007, enfim, alguns dizem, bom, a crise é mais antiga, há uma crise estrutural dos anos 70, deixemos isso de lado. O certo é que a crise, na sua manifestação clara, aberta, ocorre em 2007, uma crise financeira que explode nos Estados Unidos e se estende imediatamente para a Europa e as instituições que foram criadas por essa dupla, Estados Unidos, Inglaterra, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, estão hoje todas questionadas. O sistema multilateral de comércio, a OMC, e nessas condições de crise, crise produzida pela desregulamentação, regulamentação, como que era o Beluso, mas que deu, enfim, rédeas soltas ao capital financeiro, ao capital rentista, ao capital... Essa crise, que, num primeiro momento, teve um impacto político muito grande, porque, enfim, multiplicou a taxa de desemprego nos Estados Unidos, etc., esterilizou riquezas, enfim, aos trilhões, jogou muitos no desemprego e na pobreza. Essa crise, ao contrário de outras crises no passado, foi enfrentada não com recuo dessas forças que foram, que estiveram à frente do processo que levou à crise, mas, pelo contrário, uma espécie de fuga para frente. Uma fuga para frente, ou seja, saneamento dos bancos, mudanças cosméticos na regulamentação financeira, e atualmente, exatamente nesse momento, estão lançados esses grupos e outros grupos, enfim, de empresas, grandes corporações americanas, europeias e asiáticas, em processos de negociação secretos, que envolve um deles, a negociação dos serviços e a negociação de serviços financeiros. O Brasil não é um paizinho pequeno. Houve eleição agora na Bolívia e o Morales ganhou, enfim, belamente, e vamos ter outra no Uruguai. O Brasil não é nem a Bolívia nem o Uruguai. O Brasil é um dos países que compõe o BRICS, é um país que articula, ou que tem capacidade de articular apoio em toda a América do Sul e de se projetar no plano internacional. Então, neste momento, enfim, de um mundo conturbado, onde grandes lances estão se fazendo, tanto no plano da política internacional, na política de segurança, pensem na Ucrânia, no que acontece no Oriente Médio, e no plano da reorganização da economia, tanto no lado real, comercial, quanto no lado financeiro, ter no Brasil um governo que esteja de braços dados e que trabalhe a favor dessa internacional é algo muito importante. Por menos que o governo do PT, da Dilma, dos nossos governos, é o meu caso, e eu já declaro aqui claramente qual é a minha posição, sejam tímidos na, digamos assim, ou por cálculo político, digamos assim, sejam reticentes no enfrentamento direto com essas forças, que não são forças locais, mas esses governos incomodam. E é por isso que nós temos hoje no Brasil uma polarização tão grande e uma polarização onde essas forças todas estão do lado de lá. O embaixador Samuel Pinho Guimarães vai ter que se retirar, porque ele tem um voo. Eu pergunto se alguns dos companheiros da plateia têm alguma questão a fazer para o... Então, antes de você sair, professor. Eu parabenizo as exposições, as análises, entretanto, aqui também é um fórum de debate, eu vou levantar problemas que eu tenho contra o que eu chamo demonização dos banqueiros. Eu tive a oportunidade de conviver durante quatro anos, meio, com eles, semanalmente. E aí, sou um pesquisador há muito tempo de bancos, banqueiros. No debate negatoral, evidente que a gente simplifica muito. Uma palavra chave em capital financeiro, é um bom espantar, é um bom adversário. Entretanto, temos risco, temos que ter muito cuidado com isso, para não cair... Uma coisa que eu tenho refletido, junto com meus alunos, é isso. Até que ponto isso é uma origem antissemita? Até que ponto isso não se torna um discurso de ódio semelhante ao que é o anticomunismo? Quando você pega um foco só e não vê as contradições entre eles, você pode incorrer em erros políticos graves. Eu acho que muitas vezes, quando fala ou banqueiro, ou capital financeiro, não os xingue, não sabe nem bem o que é o adversário. Uma impressão que eu tenho, já discuti com vários intelectuais a respeito, que, por exemplo, os empresários, os banqueiros, não são ideólogos, os grandes. Eles são extremamente pragmáticos. Na verdade, são profissionais que chegam à gestão dos bancos. Agora, os economistas, os intelectuais contratados, são muito mais realistas que o rei. Eles defendem uma ideologia, junto com os jornalistas. O campo de adversário é muito mais feito de parte ideológica, não pelos grandes empresários. Então, nesse sentido, falar uma central, uma internacional, você faz analogias, mas é uma visão que eu acho maquiavérica e não tão realista, a minha percepção. Dentro do capital financeiro internacional, e mesmo dentro do debate no Brasil, se perguntar assim, quem está pautando The Economist, quem está pautando os órgãos da mídia brasileira e tal? Basicamente são economistas, basicamente é o mesmo discurso. Seria uma transposição do discurso do Armini Fraga, do Tukan, de maneira geral, nas suas colunas, é idêntico. É uma cópia. O jornalista copiou um discurso, provavelmente, do Armini Fraga. E quem é o Armini Fraga? O Armini Fraga não é um banqueiro no sentido respeitado pelos outros banqueiros. Tem bancos de negócios, são administradores de fortunas. Não são nem bancos, rigorosamente, você não precisa nem usar o nome banco, porque eles não recebem depósitos. São testas de ferros, de investidores internacionais. E aí você tem que fracionar. Se você pegar os grandes bancos privados, que depois do processo de concentração, os que sobraram, o Unibanco, o Unibanco, o Unibanco foi engolido justamente porque apostou contra o governo Lula. E os outros, porque apostou contra o governo Lula. O Unibanco, ele contratou toda a diretoria do Banco Central que queria emprego, e mais Pedro Maganho, o ex-ministro e outros. Todos. O Itaú não fez a mesma coisa, acabou incorporando muitos, porque na hora que acabou, foi uma associação, mas acabou incorporando o Unibanco. Então, há uma distinção entre os homens de negócios, é isso que é a minha observação, que, no caso do The Economist, dois anos atrás, fez uma matéria grande, foi depois daquele que subiu e desceu o Corcovado, que eles fazem um diagnóstico mais preciso. Ele usa uma frase que é rapidar, fala assim, o inimigo mais forte que o capitalismo liberal já encontrou é o capitalismo do Estado. Particularmente, eu acho que faltou um adjetivo, que é a capitalismo do Brasil, é a capitalismo do Estado neocorporativista, o que para eles agrava muito. Eles falam até do Petro-Estados, mas falam principalmente do PRI, que analisa um por um, e mostra a participação do Estado nisso, e mostra como a tendência de ganhar posição em regação em Europa e tudo. E por que esse temor? Principalmente porque o país já consegue fazer planos estratégicos de maneira independente do capital dos grandes investidores. Exemplo, Bergamonte, ao contrário do Itaipu, ela é a quarta maior hidroelétrica do mundo e não foi financiada com endividamento externo. Não é a dívida externa para construir Bergamonte, que é a quarta maior do mundo, é pouca coisa. Ao contrário do Itaipu, que foi 13% da dívida externa. Então, essa independência financeira, recentemente, possibilitado muito grande desenvolvimento dos bancos públicos e vontade política de capitalizar os bancos públicos através do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional abriu espaço, capta fund e capitaliza os bancos públicos. Os bancos russos fazem a política estratégica com autonomia internacional. Isso incomoda tremendamente. Eu poderia dar exemplo, porque eu estou esticando, não quero fazer um discurso. Mas o que eu peço aos companheiros de esquerda, e é justamente o que eu me sinto nesse campo, é que a gente precisa sofisticar a argumentação. Não dá para reduzir o capital financeiro, a intenção não. Você tem que entender fazer a ganha-se. Exemplo, outro exemplo que eu dou. Os grandes bancos, historicamente, foram contra qualquer entrada de bancos estrangeiros. A entrada do Santander comprando o Banespa, isso foi um tapa na cara dos banqueiros. Tem discursos concretados, todos irritados com isso. E eles reagiram fortemente, o Itaú e o Bradesco, comprando todos os bancos estaduais. E fortaleceram mais e ganharam uma dimensão nacional. Então, há um conflito muito grande, esse internacional, e a gente tem que separar. O que é porte de banco, interesse de banco, fracionar, entender fazer as alianças para fracionar o adversário. E, principalmente, nós, como trabalhadores intelectuais, combater os intelectuais adversários. Combater os economistas, que são muito mais ideológicos. Combater o jornalismo no campo, rede social, que é um trabalho magnífico. Tem que usar a rede social para isso, porque agora a gente tem, porque antes não tinha. Em 2003 a gente tinha, em 2002, o que a gente fez nessa campanha, desconstruindo duas imagens de oposição, antes não conseguia fazer isso. Então, acho que a gente tem que sofisticar. Eu acho, eu não gosto do endemoniamento do banheiro. Bom, eu, Fernando, eu agradeço muito e quero dizer que é um imenso prazer ouvir a ponderação do Fernando, que, enfim, é autor de uma dissertação de mestrado sobre os bancos e minas, que eu li quando estava estudando os empresários lá nos anos 80 e aprendi muito, enfim. E eu concordo inteiramente contigo. Enfim, em gênero, número e grau, eu acho que, digamos assim, toda a generalização a respeito da posição da burguesia, a posição dos empresários e tal, em geral, falha porque desconhece essa trama de interesses e formas distintas de inserção, quanto dentro da própria, dentro de uma ou outra fração, você tem posicionamentos distintos e, de fato, se nós quisermos operar na política, e você, na Caixa Econômica, fez isso, como você disse, se, enfim, cotidianamente, quem quer que venha a, digamos assim, a operar um Estado, enfim, um Estado, não um Estado do sonho, eleição, termina 26 de outubro, forma-se o governo, enfim, muda-se ou não a equipe e tal, não importa, quem quer que venha a estar no comando da situação, terá que negociar, lidar com esses grupos, com os bancos, enfim, com as financeiras, com os industriais, e dar tratamento distinto, inclusive a uma instituição ou outra. A posição do Pradesco, em relação à política econômica, não é exatamente a mesma do Banco Itaú e assim por diante. Então, eu estou completamente de acordo contigo. Agora, Fernando, quando... Bom, levando em conta que nós estamos aqui não conversando sobre teses acadêmicas, esse é um livro de combate, textos curtos, algumas páginas, o que implica, digamos assim, um grau, enfim, inevitável de simplificação. Mas, dado isto, o importante é considerar que, quando, e foi essa a ênfase que eu quis dar ao início da minha explicação, quando se fala do capital financeiro, a internacional do capital financeiro, não está, enfim, eu, assim que eu entendi, não se estava tratando nem do sistema de relações econômicas que existe nesse subuniverso, nem com cada uma das unidades dela, dele, mas com a força política, não é uma força política organizada, enfim, deixa eu ver se eu coloco de uma outra forma. Existe, como existe aqui, entre os estudantes de economia, da Unicamp, o nosso instituto, aonde quer que você tenha um espaço capaz de projetar, digamos assim, uma opinião acreditada, a posição autorizada a respeito da economia, a respeito da universidade, é essa ou aquela, você tem disputa. E, dentro dessa disputa, existem aqueles que dão o topo, que têm posição. Então, quando se fala, quando eu penso nesse termo internacional do capital financeiro, você está pensando muito mais, digamos assim, no que é, em quem define a agenda do debate a respeito da economia financeira no mundo, do que, enfim, no juiz, enfim, tal ou qual banco deixou daquele país. Nesse sentido, você tem uma hierarquia. Você pode dizer, olha, The Economist está no mesmo, digamos assim, numa mesma faixa do jornal, um jornal de negócios, Gazeta Mercantil, que existiu no Brasil. Enfim, era muito melhor do que o jornal que hoje cumpre esse papel, que é o valor econômico. E, tudo bem, se quisesse entender a política econômica do período que eu estudei, tinha que olhar a Gazeta Mercantil, eu estudava a Gazeta Mercantil. Agora, a Gazeta Mercantil, nem naquele momento, quando no seu tempo auro, jamais teve o poder, a capacidade de produção de consenso, de opinião, de definição de agenda que tem esses órgãos de que estamos falando, The Economist, Financial Times, etc., no mundo. Neste período, quando eu estava fazendo o trabalho que me levou à tua dissertação, o tema era desestatização, ou melhor, a campanha contra a estatização. E, lendo com cuidado e com lupa a Gazeta Mercantil, percebi o seguinte, a Gazeta Mercantil não fez parte da campanha contra a estatização. A campanha contra a estatização foi uma campanha deslanchada pela Visão, pelo Jornal do Brasil, o Globo um pouquinho menos, e o Estado de São Paulo. Então, existem hierarquias, existem níveis, e é apenas, digamos assim, desta forma, não como uma negação da diferença, mas como uma inferência, ou como uma hipótese a respeito do que dá o tom neste ou naquele espaço, neste ou naquele setor, que eu acho que você pode fazer algumas proposições de caráter mais geral a respeito da orientação que predomina no capital financeiro. No que me diz respeito na Carta Maior, eu dividiria a problemática em duas fases. A primeira fase é a do golpe militar de 64, e tudo o que se sucedeu após o golpe de 64, e foi um alinhamento de forças no Brasil. E, veja, o Brasil, quem comandou o golpe foram os americanos. E nós não tínhamos ainda descoberto o petróleo, era um país que engatinhava, nossa indústria era muito pequena ainda, e os Estados Unidos não tinham, poderia ter o eventual interesse na Amazônia, ou alguma outra riqueza que talvez eles tenham descoberto que a gente não tinha conhecimento naquela época. A justificativa era, é um país muito grande para se tornar uma nova Cuba. É uma desculpa meio esfarrapada, porque em 64, os companheiros do Partido Comunista de então não imaginavam uma situação dessas, porque não tinham nem poder, nem força política para isso. A nossa classe operária era incipiente. Mas, mesmo assim, eles comandaram o golpe de 64. Com o Bretton Woods, a situação começa a mudar. A situação começa a mudar, derruba o muro depois, e eles sentiram que era hora de tomar conta do mundo. Então, separar o quintal, deixar o quintal garantido, para poder fazer o enfrentamento que viria depois, e, a rigor, a rigor, todos nós fomos derrotados. O neoliberalismo venceu. As ideias venceram. Em 2001, surge o Fórum Social Mundial, pasmem, surge o Fórum Social Mundial como grande opositor às ideias neoliberais. O organizador de um pensamento contra o neoliberalismo. Agora, é a partir do golpe militar de 64, aqui no Brasil, que a Rede Globo se organiza, como o braço midiático dessas novas forças que viriam a se transformar no que elas são hoje. E, no mundo afora, os grandes grupos de comunicação foram se concentrando nas mãos de poucos. E, hoje, aqui, aquilo que o deputado Ferro do PT apelidou de PIG, que o Paulo Henrique Amorim deu vazão na mídia alternativa, quer dizer, o PIG aqui é a Fox deles, lá é o mesmo PIG, que o Obama reclama e acusa, e bota o dedo na cara deles, dizendo que eles são um partido político e que eles agem como se fossem um partido político, tal qual a Globo faz aqui. Quer dizer, o grande partido político aqui não é o PSDB, para mim o PSDB é um arremendo de partido, isso não é um partido, é um partideco, que agora aponta para um final de carreira muito constrangedor para eles, porque eles vão ter três governos, os grandes líderes estão todos velhos, não há uma nova liderança surgindo. Deve haver uma movimentação partidária nesse país a partir de março ou a partir de novembro, intensa, porque o PSDB implodiu, o PSDB implodiu, o PMDB parece que ganhou mais um ar, mas o PMDB é uma federação de pessoas, de interesses, é que não dá para chamar de partido. Agora, o PSDB, o DEM acabou, o DEM acabou, não tem mais significação nenhuma. Agora, a nós o que importa é fazer esse debate sob a ótica das alianças estratégicas que existem. E, principalmente, eu não sei o que é mais importante para nós da esquerda, para nós da esquerda, não é esquerda petista, não, para nós da esquerda, o que é mais importante, se é este momento eleitoral ou se é o pós-eleitoral. Eu não sei o que vai ser mais rico para nós. Talvez, aquilo que nós, cabeça branca, vivemos no pós-64, talvez a gente vá experimentar algo parecido neste pós-26 de outubro. E até, e numa disputa que pode adentrar 2015. porque, inegavelmente, nós temos um problema na economia, mais do que vocês, ninguém sabe. Nós temos um problema sério para resolver na economia, porque nós decidimos ser um país capitalista. Nós decidimos isso. Talvez o povo não tenha decidido, mas está nessa e não tem, e agora não tem como dizer, não quero mais jogar, está aqui a bola, não é assim. E se nós temos um problema econômico a resolver, na economia a resolver, eu não sei se alguém tem, se alguém tem a receita de como resolve. Uma coisa que eu sei é que não tem como resolver sem participação popular. Esse dado, para mim, ele está claro. Tem que haver participação popular. e o partido que ganha os votos, ele não pode ser vetado. Quer dizer, se a Dilma ganhar no dia 26, ela não pode receber o veto como vai receber da Rede Globo e da Economist. Vai receber. Eu não tenho dúvida disso. Porque eles perdem a eleição, mas querem continuar no poder. Mas querem ter o poder. e aí pressionam de segunda a segunda. Eu vi de perto um grande amigo meu, que hoje é ministro da Educação, o Paim, eu passei uma tarde lá com ele, conversando. A vida dessa gente é um inferno. Eles têm que passar o dia inteiro explicando coisas que não existem. Porque a imprensa cria uma situação que ela não existe. aí eles querem uma entrevista. Eles querem a manifestação do ministro sobre aquilo. E não adianta ele dizer isso não existe. O Fernando Henrique dizia, não, isso aí é lororó, lembram? Não, isso aí é lororó. E ficava nisso. Eles não voltavam à carga. Esse chuchu aqui de São Paulo me ganha uma eleição no primeiro turno e a cidade e o estado de São Paulo está sem água. E eles esconderam isso até elegerem ele. Agora deu um ar de jornalismo e eles estão dando matéria. Isso é uma vergonha. Eles não têm, não há limites nessa estratégia que eles têm. Então, eu concordo com você quando você diz que os jornalistas e os economistas, e aí, para mim, não são seis famílias nem dez, é Globo. Esse é o problema. Esse é o problema. Agora, nós deixamos que isso tomasse esse volume todo. Porque tem muitos de nós que adoram serem entrevistados pela Globo. Tem muitos de nós que adoram escrever para eles. E aí eu faço uma crítica dura. Eu acho que o lugar de gente de esquerda para escrever não é no jornal deles. Não é no jornal deles. Tem que desqualificá-los, deixá-los isolados, falando com os deles, como eles fazem na Globo News, que eles levam para lá três idiotas e os três idiotas dizem a mesma coisa, ninguém discorda de ninguém, não há um debate, não há nada, e eles ficam ali repetindo, 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 repetindo. No outro dia, a CBN ou a própria Bom Dia Brasil, repete, 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 aquilo martelando na cabeça das pessoas. Mas, escuta, desde quanto 6% da inflação é crise? Eu estudei economia, não me formei em economia, porque não me deixaram. Mas 6% não é crise. Esse sujeito que eles queriam aí no Comunista da Fazenda, quanto é que ele tinha de inflação quando ele saiu? Era um horror. Então, vem ele dizer que 6% é crise? Não dá para entender. Pleno emprego é crise? Não dá para entender. Mas nós temos dificuldade? Nós temos, nós somos um país da periferia, do capitalismo. Como é que ela vai ter, como é que ela vai ter dificuldade? É evidente que vai ter dificuldade. Agora, se nós não tivermos uma aliança, e é isso um pouco que eu quero propor, principalmente aos professores e os alunos que estiverem aqui, se nós não firmarmos uma aliança entre essa mídia alternativa de esquerda e a academia, nós vamos ter sérios problemas. Porque nós vamos ter que empurrar o governo Dilma. Não tem jeito. O governo vai ter que ser empurrado. Não é que ela não queira fazer as coisas. tem coisas que você sabe mais do que eu. Ela não pode fazer. Então, política é isso. É pressão. É empurrar. E nós temos que, talvez, aí sim, mostrar ao próximo governo que não tem como fazer política sem enfrentamento. Não há como. Quer fazer política? Saiba que você tem que fazer enfrentamento. E você vai ter que fazer escolhas. E, quando escolher, vai ter que morrer abraçado com a sua escolha. Não tem jeito. Então, a ideia desse livro foi essa. Quer dizer, ter uma variedade de autores que cada um, sob a sua ótica, pudesse analisar esse problema que, eu estaria para dizer, a solução para a economia brasileira está aqui no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que não. nós temos muito pouca margem de manobra. Nós somos um país muito pequeno. Essa barbaridade de dinheiro, para mim, é uma coisa de gaúcho. Barbaridade de dinheiro que tem como reserva, isso não é nada. Se eles nos fizerem um ataque aqui, isso vai embora. Isso vai embora. Então, não é bem assim. Então, nós temos um problema? Temos um problema. mas nós vamos ter que enfrentar esse problema como país. Agora, para enfrentar esse problema, hoje está claro que 35% dos eleitores brasileiros estão aí nessa chamada classe média, nova classe média, que eu não acredito nisso, muito menos vocês, que sai de uma condição social desvantajosa adquire um ganho e agora quer mais. Não se contenta só com isso. E essa, segundo os analistas de pesquisas, segundo eles, essa classe média estaria desconfiada que o governo Dilma não teria condições de dar o mais. Não é à toa que, isso foi identificado nas pesquisas internas, e não é à toa que tem muito muda mais na campanha da Dilma. Tem site muda mais, tem slogan muda mais, na musiquinha tem o refrão do muda mais. Agora, o que é, para mim, fica difícil aceitar, como é que essas pessoas possam imaginar que o Aécio teria condições de fazer o muda mais, só tem um jeito, a imprensa. Foi a imprensa que produziu isso, foi a Globo que produziu isso. Porque ele não produziu nada, ele nunca produziu nada na vida, ele nunca trabalhou, ele não sabe o que é trabalho, ele não tem, nunca passou, nunca passou necessidade, nunca teve que fazer nenhum tipo de sacrifício, deve ter passado na universidade colando, não sabe nada, um energúmero, entendeu? Dizendo, eu não vejo, eu não vejo, como é que ele teria condições, eu não sou professor, então eu tenho o direito de falar, eu sou velho, um velho, então, ele tem o direito de falar o que queira, porque cadeia por cadeia, já fomos, não é? Então, mas acham que ele tem condições de mudar mais, o que faltou aí? O que faltou aí? Participação social, é o que eu quero discutir na próxima versão, que já temos um texto da Valkyria, colaborando para esse novo livro, quer dizer, quando você traz pessoas de uma situação para outra, e não tem mais partido, porque, lamentavelmente, eu não consigo, se vocês conseguem ver onde é que está o PT, nas ruas, eu não consigo ver, eu não consigo ver, eu vejo bandeira Dilma, uma que outra bandeirinha do PT, diferente de 89, completamente diferente de 89, mas a campanha está muito parecida com 89, agora, no segundo turno, está muito parecida com uma coisa semelhante, então, quando essas pessoas mudam de um lugar para o outro, elas mudaram sozinhas, elas mudaram sozinhas, e não houve uma educação política necessária que deveria ter havido, formação de grupos de estudo que pudesse acompanhar essas pessoas, tanto que as manifestações de junho, elas podem ser vistas como uma manifestação de esquerda e de direita, o resultado foi de direita, o resultado que nós estamos vivendo hoje foi isso, quer dizer, a Marina se auto-intitulou herdeira das manifestações de junho, imagina, os guris deveriam estar furiosos com ela, e ele também se titula, porque a mudança, o povo quer a mudança, então, foi possível que isso, foi preciso que isso acontecesse, tomara, para que nós abramos os olhos e se atentem de que é preciso construir ligações mais próximas com as pessoas e só quem pode fazer isso, já que, lamentavelmente, não tem um partido político que queira fazer isso e que possa fazer isso, alguém vai ter que fazer, eu estou disposto, eu estou disposto, se a academia estiver disposta, se os alunos estiverem dispostos, nós podemos formar um, quem sabe, o partido, então, os partidos, então, se acordem, para mim, o gigante está acordado, nunca dormiu. Pedro.